O pessoal se preparando para ir para o Raffaim Show, jantar Como que é? Somos nós que fazemos O coach fica ensinando essas coisas Ele balançou aqui O pessoal chegando aqui Como é que é? O que é que fica? Não, é muito bom O pessoal se chama em Pau Não é muito bom Não é muito bom O pessoal se chama em Pau Viva México! Tudo está bem? Obrigado por estar com todo México USA, obrigado muito! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.